E ontem, mais um dia normal na minha vida, a gente acabou navegando num fórum onde as pessoas perguntam, eu sou um babaca? E elas contam a história e várias pessoas vêm julgar e dar opinião se a pessoa é babaca ou não. Eu adorei, porque eu adoro julgar se as pessoas são babacas ou não. Sou inclusive especialista nisso, vim pra Europa pra fazer um curso onde analiso se as pessoas são babacas ou não. E eu queria compartilhar um pouco desse meu conhecimento com vocês. Então vou fazer aqui um vídeo, contar alguma dessas histórias e fazer essa análise com vocês. Vamos começar? Vou achar aqui a história. Primeira história. Eu fui babaca por não querer comprar um presente para o terceiro chá de bebê de um amigo. Um casal de amigos da minha esposa está esperando o terceiro filho e minha esposa me pediu pra eu comprar um presente para o chá de bebê. Eu me neguei porque este é o terceiro filho deles. Tá, né? Até dois, tudo bem comprar presente. O terceiro, não. Eu entendo fazer um chá de bebê para o primeiro filho. Ter um filho custa caro, é estressante e você não está preparado por ser novo nisso. No entanto, se você já está no terceiro filho, em menos de cinco anos, você sabe o que esperar. E você também já deve ter todas as budigangas e itens necessários para um bebê. Por que eu deveria comprar fraldas ou dar dinheiro pra você? É a sua escolha trazer um terceiro feto a este mundo. Se você está preocupado com o quão caro vai ser ter essa criança, talvez você devesse ter parado depois de uma ou duas... Às vezes não foi planejado. Às vezes foi uma coisa ali, terceiro filho veio. E que babaca! A dois pode, terceiro não. Bom, continuando. Na minha opinião, você deve fazer um chá de bebê para o primeiro filho. Depois disso, pare de escolher coisas caras que você espere que outras pessoas compram pra você. Que coisas caras? Ele não estava falando de fralda? Porque chá de bebê não necessariamente tem que ser coisa... Ah, nossa, um lustre super caro. É fralda, mamadeira. Essas coisas que usa bastante. Claro que é uma babaca. É uma babaca ainda se achando, dando carteiraço de que não, um bebê pode, dois bebês, tudo bem. Mas o terceiro e outra. A gente não sabe a distância de idade desses filhos, né? Então, ah, ele tem todas as bugigangas. Às vezes não tem. Às vezes teve o primeiro filho, doou todas as coisas porque não tinha planejado ter o segundo filho. Aí teve o segundo filho, aí ele deu os presentes do chá de bebê, esse cara. Aí no terceiro não. Terceiro, me nega. É uma babaca. Não, mas ele falou que foi nos últimos cinco anos. Ah, tá, mas às vezes não foi uma coisa planejada? Não foi? Não necessariamente as pessoas sempre planejam. Ai, ela é uma hora. Agora chegou a hora do terceiro, né? Sim, vamos pro quarto? Estou ovulando. Não, é uma coisa que acontece. E às vezes, assim, tipo, pá, caralho, acordei, fui pro hospital, tô grávida. Aconteceu já com algumas pessoas nessa vida. Então, sim, é uma babaca. Ou não compra desde o primeiro, que seria babaca desde o início. Ou compra todos, que aí não seria babaca. Próximo. Eu sou babaca por excluir minha esposa do aniversário da minha filha? Porque ela sempre torna ele sobre si mesmo? Hum. Lendo a pergunta... Calma, 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 para um pouquinho. Eu botei no bloco de notas o que o pessoal votou na coisa. Ah, tá. Então a gente pode saber o que as pessoas votaram do primeiro. Por que não querer comprar um presente para o terceiro chá de bebê de um amigo? Veredito. Não foi babaca? Caralho, como assim? As pessoas julgaram ele como não babaca? Gente, como assim? O que tá ali julgando no calendáriozinho, quantos filhos a pessoa pode ter? Não vai deixar de beber. É o que ele fez. E ele perguntou se ele é babaca, ele é uma babaca. E as pessoas dizem que ele não é babaca. Não gostei. Essas pessoas estão erradas. Elas não fizeram o mesmo curso que eu. Eu sou babaca por não usar letra maiúscula no meu celular. Eu, 28 anos, feminina, sempre digito tudo em letras minúsculas. Porque usar maiúsculas parece muito agressivo pra mim. Eu acho que me faz parecer mais jovem quando uso TikTok, etc. Enviei uma mensagem de texto para o bate-papo do meu grupo de família em letras minúsculas e todos começaram a pirar porque não era profissional e era difícil de ler. Que? Se fosse, sei lá, um grupo de gente de 60 anos que as pessoas não enxergam, tudo bem todo mundo falar em caps lock, mas... Obviamente, quando eu envio e-mails de trabalho, eles sempre estão com letras maiúsculas e parecem profissionais. Meus pais dizem que não devo enviar mensagens para o bate-papo em grupo antes de crescer primeiro. Nossa, isso é um problema? Acho que eles estão dando muita importância pra pouca coisa. Bom, de fato, aqui no texto, ela termina uma frase e ela nunca usou nenhuma letra maiúscula no início de frase. Não acho que isso seja um problema, mas dificulta a leitura. Mas, sei lá, nossa senhora, sou um babaca por causa disso. Meu pai até chegou a me bloquear, nossa, porque ele não suportava o quão feia a digitação parecia. Nossa. Eles estão agindo como loucos e eu acho que isso é uma reação exagerada enorme. Eles estão sendo malucos. Então, eu sou um babaca? Isso não devia nem ser uma situação. Acho que ninguém é babaca nessa situação. Só tá todo mundo aumentando a situação. Pai, nossa, vou bloquear minha filha porque ela não usa letras maiúsculas. Ele que é babaca. Jovens não usam letras maiúsculas. Velhos usam só letras maiúsculas. E pessoas normais revezam. Não faz sentido nenhum. Isso é uma coisa? Isso não devia ser uma coisa. Vou bloquear a pessoa por... Ai, não sei. Não é uma babaca. A pessoa que tá escrevendo não é uma babaca por... É só uma pessoa estranha. Ah, me recuso a usar letras maiúsculas. Isso é estranho. Até que escreveu todo um texto e, tipo, custava colocar uma letra maiúscula no início do texto? Não, não custava. Tipo, é um botão que tu aperta, mas tudo bem. Então, não é uma babaca. O que as pessoas dizem? Foi babaca! Caralho, velho! Tá todo mundo contra mim! Tá todo mundo contra mim! Foi babaca! Nossa, tem todo um código penal sobre letras maiúsculas e minúsculas que eu não tinha conhecimento. Caralho! Olha, eu vendo as respostas das pessoas falavam muito como se fosse uma coisa muito idiota no usar letra maiúscula. Você não tá usando a gramática séria. Não, me parece uma coisa preguiçosa. A minha tem, sei lá, fala a idade dela. 28. Quer parecer mais jovem. É, parece jovem, tipo, 8 anos de idade. Tá. Mas não é babaca. Mas não é babaca, exagerado. Chegaram aqui o... Ah, a galera da grafinha. Ai, próximo. Eu sou uma baca por dizer à minha namorada que ela não é uma bruxa. Ai, eu já tô vindo o que que vem. Já tô vindo, já consigo enxergar. Eu, 26 anos, macho. Acho que minha namorada, 24 anos, fêmea. Ficou entediada durante o lockdown no ano passado e ficou com uma obsessão por bruxaria. Ela vive dizendo que é uma bruxa e encheu nossa casa com ervas, velas, cristais, conjuntos de runas e bugigangas estranhos. No começo eu não me importei porque pensei que seria uma coisa temporária. Mas estava muito errado. Ah, tá, não exagera também. Estava muito errado. Nossa, botou runas lá em casa. Exagera, não exagera. Ela se levanta às 3 da manhã só pra fazer rituais e feitiços ou o que quer que seja que bruxas fazem. Minha namorada queima tanto incenso que me dá dor de cabeça e deixa a casa com cheiro estranho. Cheiro estranho, odeio isso. Ela também tenta me fazer beber chá de ervas aleatórios com gosto horrível. Eu realmente tava tentando apoiar, mas isso tá começando a me frustrar. É estranho quando a pessoa muda drasticamente, tipo, ah, era uma pessoa não bruxa e aí no meio da relação virou bruxa. Pro casal fica uma coisa, uma coisa é tu casar com uma bruxa. Outra coisa é a bruxa ser no meio do casamento. Aí fica, do relacionamento fica mais complicado. Mas eu acho que a gente tem que respeitar os rituais das pessoas, não é? Os Hare Krishna lá que ele levantou às 5 da manhã pra fazer adoração ao Deus. Mas eu não conseguiria ter um relacionamento assim. Bom, eles nem têm relacionamento, eles não podem transar, mas enfim. Eu acho que o problema até agora é essa transformação de bruxaria. De bruxa, se transformar em bruxa. Vamos continuar. Algumas horas atrás, cheguei em casa do trabalho e assim que ela me viu, ela me disse que sentiu energia ruim e começou a pulverizar alguma coisa de névoa em mim e ao meu redor. Ai, meu Deus. Então, posso ter surtado e dito a ela que estava agindo como louca e que ela precisava deixar essa coisa de bruxa pra lá, porque ela não é uma bruxa de verdade. É, eu acho que talvez eu faria a mesma coisa. Tipo, sei lá, né? Ah, escolher uma pessoa, tenho namoradinha. Ah, noite da carbonara, noite do filme de terror, não sei mais o que. E aí do nada vira uma pessoa, tipo... Que energia ruim! Eu sou uma bruxa! Tá, ficou estranho o que eu disse agora, seguindo. Minha namorada ficou ofendida e me disse que eu não era um namorado que apoiava, que eu estava agindo de forma desrespeitosa com suas crenças e agora ela se recusa a falar comigo até que eu peça desculpas. Eu sou uma vaca, começo a me perguntar se eu deveria ter apenas ficado de boca fechada. Não, ter ficado de boca fechada não ia funcionar. Tu ia acordar um dia dentro de um caldeirão, com todas as tuas cuecas, ela colocando umas ervas, então a coisa podia ter ficado pior. Não tinha que falar. Talvez o jeito que tu falou aqui, tu disse que pode ter surtado, quando alguém fala que pode ter surtado, a pessoa surtou e disse que ela estava agindo como louca, não se chama, não se chama mulher de louca mais em 2021. Dependendo se chama assim, né? Dependendo se tem situações que se chama, tô brincando. Não que ela deixava as coisas de bruxa pra lá. É, eu acho que faltou uma conversa mais madura, eu não acho que ele seja babaca. Se eu acordo agora do nada, se do nada agora no lockdown, o Henrique diz que, ah, virei um gnomo. E aí começa a fazer coisas de gnomo. Não sei o que o gnomo faz, acho que gnomo não é um exemplo, mas um feiticeiro. E aí eu acordo todo dia, ele tá lá colocando, sei lá, minhas calcinhas numa panela. Não sei o que o feiticeiro faz, gente. Sei lá, mas ele acorda dizendo que é um bruxo do Harry Potter lá. Aí eu acordo também com umas varinhas pela casa, tentando fazer as coisas levantar. Eu talvez, talvez surtasse também. Talvez, né? Sempre talvez. Então vamos ver o que as pessoas disseram. Não foi babaca! Ah, tá. Ah, tá. Foi a mesma coisa que eu disse. Ah, tá me servindo. É. Pela primeira vez. Pela primeira vez concordamos. Pela primeira vez concordamos, tá. Mas é isso. Dá tchau. Tchau. Não, sei lá. Se despeje, fala pra se inscrever. Se inscreve aqui no canal, dá like no sininho, faz aquelas coisas tudo. Eu acabei me divertindo, então acho que provavelmente virão próximos. Porque não importa se vocês gostam, se tem gente assistindo. Sempre vai ter gente assistindo, porque eu tenho minha mãe, eu tenho meus amigos, eu tenho minha sogra. Eu não preciso de vocês. Não, tô brincando. Eu preciso sim. É isso. Um ótimo dia, uma ótima noite. E é isso. E é isso. E é isso.